Tô de olho nesse boi aí, tô de olho nele Vamos ver se o boizão vai querer fazer a boa pra gente hoje Cara Tem não, hein Mas vamos testar aqui, né Vamos usar nossos minutão E utilizar a estratégia que eu chamo de Modo Le Caralê Que basicamente você vai rodando aí E é isso Usando aí os minutos também, pra não espratolar Tudo que tem que espratolar também, né Pelo amor de Deus, enfim, vamos entrar no minutão 4 E a gente vai ver aqui Como é que vai tá ele aqui, né Porque o Tigrão, vou falar a verdade pra vocês O Tigrão, tô até meio com medo de ir lá no lá Porque o Tigrão tá meio perigoso O Tigrão tá meio perigoso E vamos ver, né, se ele não solta aqui Então o boizão Max Win pra nós, né É um sonhado Max Win Então vamos lá, né Sonhar de graça, né rapaziada Vai lembrar que isso aqui é pra maiores 18 anos Não seja um vacilão, tenha responsabilidade Não joga aquilo Que você não possa jogar, legalizar Estamos entendidos? Eu espero que sim Então, bora lá, mano Vê qual é que é É... No minuto 4 já, né, velho Ouro também Vamos ver Vai respeitar Respeitou Puxou no minuto 4 Agora vamos ver se ele vai querer fechar, né Os 10x tem isso também Beleza Não fechou foguete Não vem foguete, por favor Ok Potão Se fechar potão É muito humilde Cara, por que que não fechou o potão? Nossa, mano O potão é muito bom Mas deu bom também Não vou reclamar Mas, mano O potão 10x aqui 670 pila a gente ia levar aqui Eu acho Por aí Ou 600 pila Sei lá Ou 700 pila Nem sei quanto que ia dar Nem imaginar Mas, nossa, velho Tá É... Aqui não vale muito a pena ficar rodando Parando pra pensar a verdade Por que? Não tá dentro do nosso minutão, né Então vamos esperar, né Minuto 4 já pagou Mas não pagou Não fechou o 10x Bom, talvez ele queira, né Vamos embora então, rapaziada Tamo no minutão 7 Vamos ver se ele vai querer Eu até falei pra gente Será que ele vai querer respeitar? Pagou 10x aqui, gurizada 75 pila É... Fala do boizão, hein, né Respeitou o respeito Tem que respeitar, né Mas agora eu não sei se ele vai pagar bônus, né Rapaziada Porque assim, né Já pagou algo ali Aí dá pra gente dar uma verificada aqui, né Ou ele vai querer Será que ele vai respeitar? Não Ele tá aqui Respeitou já, né Será que ele vai querer puxar mais um? Será? Tem chances, tá, gente Tem chance Eu acho que o boizão vai querer pagar mais um 10x Vocês acham? Tá interessante aqui Eu vou fazer uns testezão aqui antes Mas eu acho que ele vai querer sim, ó Ele tá respeitando umas conexões bem interessantes, tá ligado? Será que ele vai querer pagar mais um? Posso estar testando aqui de vez Aqui, ver se ele vai querer puxar Puxar mais um 10x daqui lá É coisa boa Vê, ó Pegou aqui E, ó Vamos ver se ele vai puxar no 8 Não Talvez ele queira puxar lá no... No 9, curiosidade Já, já vai entrar no 9, tá ligado? Talvez ele queira puxar aqui No 9 Mas tá bem bacana, mano Pagou Respeitou os minutos aí Bem interessante Vocês viram, né? A gente tá jogando mais um minutão Um minutão que eu curto, tá ligado? Ele tá respeitando bem Então vamos ver se aqui no 9 Ele vai querer dar uma... Uma respeitada Vai, vai, tourão Olha, ele tá puxando Puxando Bom, você vai querer respeitar um minutão? Como é que vai ser? Fica pra nós aí Vou querer puxar um... Um 10x bom pra nós aí? Puxa o 10x Ah, tô falando Ele vai pagar um 10x aqui Vai pagar, ele vai pagar Vai, boizão Eu sei que você vai Tu é fera Vai pagar um 10x bom pra nós Foguetinho? Isso que eu mereço? Isso que eu mereço? Um foguetinho? Não, não vou reclamar 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 Vamos embora Que esse foguetinho Meu aqui Não tem muito o que fazer Mas pagou, né? Pagou nos minutão E é isso, mano Nós temos que analisar Dessa forma aqui Você viu que ele Tá pagando Eu fui Dei mais uma insistidinha E pagou, mano Então Bacana Bacana Gostei É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa aquele likezão Tchau, obrigado